Hoje temos uma receita especial aqui no canal, com esse tempinho frio, um caldinho maravilhoso e com uma ótima companhia. Hoje eu tô de folga porque a Nath Lombardi, que é uma amiga minha que também é youtuber, tem um canal de moda com um monte de dicas legais, né Nath? Muito, muito. Vai cozinhar com a gente, ou melhor, ela vai cozinhar. Vou, vou colocar a mão na massa hoje, ela tá de férias. Olha que delícia, o que a gente vai fazer, Nath? A gente vai fazer um caldinho, é rápido, fácil, com abobrinha. Gente, é muito fácil, tá? Então vamos começar, porque a gente já tá com uma faminha, né? Bora lá! Então pra começar, bacon e calabresa, a gente cortou em cubinhos, olha, e a gente vai colocar pra dourar. O bacon é meia xícara de chá e uma calabresa picada. Calabresa. Vou pegar a colher. Na cozinha das outras pessoas a gente tem que fazer bonito, né? Obrigada! E vai fritar. O bacon, a calabresa, vai soltar um óleozinho, que a gente vai usar depois, tá? Pra refogar a abobrinha, porque vai abobrinha. Eu já falei, né, que vai abobrinha, né? E o cheiro que tá aqui, começa já a exalar, sabe? É o melhor cheiro esse aqui. Bom, gente, já tá bem douradinho, agora a gente vai tirar e vai reservar. Então agora, com a gordurinha que sobrou, se precisar, pode colocar um fiozinho de azeite, tá? A gente vai colocar três dentes de alho, pra fritar. Hum, olha o barulhinho. Tô adorando isso. E uma cebolinha. E não precisa se preocupar em cortar bonitinho, porque depois, gente, vai tudo pro liquidificador. Tudo bem fritinho. Agora a gente vai colocar a abobrinha. Aqui, eu tirei um pouquinho da semente, mas, ó, não precisa se preocupar, porque como eu comentei com vocês, a gente vai bater tudo no liquidificador. Então aqui tem três abobrinhas italianas, cortadas bem grosseiras. Vou dar uma mexidinha aqui, colocar um pouquinho de água. Ela vai cozinhar. Ficando bem molinha, é só desligar. E aí a gente vai pro outro passo. Já tá bem molinha. E agora a gente vai levar pro liquidificador e bater tudo. Tudo bem batidinho. Agora a gente vai voltar pra panela. Olha que caldo maravilhoso. Pode colocar um pouquinho de água aqui agora, pra tirar esse restinho. E aí você vai colocar o tanto de água que você quiser. Se quiser mais grossinho, mais ralinho. E também vamos acrescentar a calabresa e o bacon, que é daquele sabor gostoso. Agora é só ajustar pimentinha e sal a gosto. Toma cuidado que bacon, né, já tem um sabor, bacon a calabresa. Então vai ajustando. E, gente, uma dica. Se você quiser colocar um franguinho desfiado ao invés do bacon da calabresa, uma carninha picadinha. Se não come carne, só deixa, sabe, bem temperadinho. Pode mudar também o legume, né, Lari? Fazer um outro tipo, com outro tipo de abobrinha. Fica uma delícia. Ah, é? Aquela cabotinha. Fica mara. Eu já fiz, fica mara. Então é só usar a criatividade e deixar, né, do seu gosto. Agora finaliza com? Com a cebolinha. Cebolinha. E já vai estar pronto pra gente provar. Porque, olha, a carinha tá sensacional. Agora chegou a hora de provar essa delícia que eu adorei cozinhar aqui com a Nath. Ou melhor, ela cozinhar pra mim. Adorei. E já corre lá no canal dela. A Nath Lombardi tem card aqui pra você conferir. Que tem um vídeo que a gente gravou junto. Sim. Com um monte de dicas de moda super legais. Vai, Lari. Prova. Um, dois, três. Prova. A gente só no vale queimar a língua. Nath, posso falar? Não fica leve. Eu não vou falar nada. Você vai fazer em casa e depois você vai contar tudo pra gente. Mas fica leve, não fica? Fica mesmo com bacon. Fica bem suave, sabe? Agora com esse tempinho começou a esfriar, tudo de bom. Então faz, conta pra gente, deixa nos comentários. Isso. Que vai ter logo, logo mais receitinhas só pra você. Se você não viu o vídeo da semana passada... Uh! Uh! É! Mas faz aí na sua casa e depois conta tudo pra gente. Deixa aqui nos comentários que eu quero ver você colocando a mão na massa aí também. Rápido, fácil, fica levinho, mesmo com bacon, né? Pode ser como prato principal, como entrada, como você quiser. Eu vi uma receita no seu canal de crosta de parmesão, que eu acho que vai ficar maravilhoso. É verdade, uma crostinha de parmesão aqui em cima. Lembrei dele agora. De vez de você ralar, fica top também. Então já aproveita e clica aqui no card pra ver também. Toda semana tem um vídeo novo, feito com muito carinho só pra você. E eu te espero semana que vem. Adorei estar aqui. Obrigada pelo convite. Tchau. 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 Tchau.